Olá, eu me chamo Suzane Tina Gonzaga, sou docente de medicina da Faculdade de Medicina da Bahia da URFBA. Minha orientadora é a professora doutora Carolina Lara Neves e meu PIBIC teve como título Avaliação da Necessidade de Translução Sanguínea entre duas formas de anticoagulação do circuito de hemodiálise contínua em pacientes com lesão renal e o Centro de Referência Salvador, Bahia. Inicialmente é importante trazer dois conceitos, o de IR e o de RC. A ira representa uma anomalia funcional estrutural abrupta do rim com comprometimento de suas funções, enquanto a IRC representa a perda progressiva da função renal que dificilmente pode ser corrigida ou recuperada. A maior incidência da ira é dentro do hospital e no hospital, o local de maior incidência são as unidades de terapia intensiva. Desses pacientes com ira que vão para as UTIs, eles vão precisar de terapia renal substitutiva, que podem ser do tipo contínuos ou intermitentes. Para os procedimentos hemodialíticos, se faz necessário anticoagulação para proteger a circulação extracorpórea da coagulação, os anticoagulantes mais utilizados é o citrato e a heparina. A heparina promove uma anticoagulação sistêmica e o citrato é uma anticoagulação regional. Dessa maneira, os objetivos do presente trabalho foram Avaliar a necessidade de uso de hemoderifados, transfusão de hemácias entre dois métodos de anticoagulação, heparina versus citrato. Identificar a etiologia da lesão renal mais frequente em cada grupo e comparar o desfecho clínico observado em cada grupo, citrato e heparina. Trata-se de um estudo observacional do tipo corte retrospectiva, onde a população de estudo foi todos os pacientes internados nas UTIs da cardiopulmonar no período de agosto de 2013 a dezembro de 2018 e que tiveram diagnóstico de IRC ou IRA e que realizaram o TSR contínuo a ponto de aparinocitrato. As variáveis analisadas foram divididas em gerais específicas e serão melhores abordadas nos resultados. Em relação ao plano de análise, os dados foram analisados pelo SPSS e os resultados mostrados em números absolutos, proporções, média, desvio padrão, mediano, intervalo intercoatio, razão de prevalência ou odds ratio. Compuseram o presente estudo. 138 pacientes que realizaram 170 sessões de hemodiálise contínua, fizeram parte do grupo citrato 90 pacientes e do grupo heparina 48 pacientes. Em relação ao perfil dos pacientes, 52,9% eram do sexo feminino, 70,9% eram hipertensos e a média de idade foi de 73,3 anos. Em relação à etiologia da IRA, as causas infecciosas foi a mais prevalente com 46,4%. Aqui é uma tabela de estratificados resultados, separando o grupo heparina e citrato, mais uma vez mostrando que as causas infecciosas foram as mais prevalentes em etiologias da lesão renal. A hemoglobina, antes da terapia de substituição renal, foi menor no grupo citrato quando parada a heparina. E existiu uma menor relação no número de concentrados de hemácias por duração de diálise no grupo citrato com a heparina, indicando a maior necessidade de transfusão de hemácias no grupo citrato quando comparado a heparina. Esse dado não se manteve quando a gente fez a análise multivariada, porque a gente observou que maiores valores de HB antes da diálise estavam associados a uma menor chance de hemotransfusão. Em relação ao desfecho clínico mais observado em ambos os grupos, a gente teve o óbito, aqui assinalado a gente tem o diaparina, seguido de mudança de modalidade também nesse mesmo grupo. O presente estudo confirmou que diz a literatura onde os protocolos mais empregados das hemodiálises contínuas são a anticoagulação regional com citrato e a parina sistêmica. Os estudos anteriores mostram que a anticoagulação regional com citrato ainda apresenta baixo nível de evidência para indicação preferencial. Nesse estudo a gente viu que a necessidade de hemoderivados no grupo citrato foi maior que no grupo heparina, ao contrário do que aponta estudos anteriores, onde mostra que a anticoagulação regional com citrato parece ser superior em relação à necessidade de transfusão de hemoconcentrados quando comparados com a heparina. Mas na análise multivariada, menores valores de hemoglobina antes da terapia dialítica foram associados a maior chance de hemotransfusão. Em relação ao desfecho clínico, a taxa de morte intra-hospitalar no período estudado foi de 60,9% e o óbito foi o desfecho clínico mais prevalente em ambos os grupos. A literatura aponta que não existe superioridade de uma terapia a outra em relação à mortalidade e melhorias renais. Uma pesquisa multicêntrica randomizada realizada em 2010 mostrou uma alta taxa de mortalidade intra-hospitalar, o que foi confirmado também através desse estudo. Em relação às conclusões, os dados encontrados são insuficientes para determinar a superioridade de uma terapia em relação à outra, então fica a sugestão de investigações randomizadas com grupos maiores sobre a temática. Aqui foram as referências utilizadas.